Música Música E salve salve galerinha, Roosevelt Pote aqui de novo na área no jogo Dark Souls 3 Com nosso querido cavaleiro legionário galera, chegamos aqui no segundo boss aqui no jogo Dark Souls Com esse belo cavaleiro legionário galera, é isso aí galera, vamos encarar aqui o segundo boss galera Então vamos que vamos né, vamos partir pra ele Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder chamar os amigos, compartilhar meu trabalho Já, se quem não for inscrito se inscrever no meu canal, eu agradeço demais galera, vai ajudar muito viu Parti pra ele então, vamos partir pro segundo boss aqui do jogo Vambora Vou pegar essa arma aqui Vou fazer o contrário, vou encarar primeiro esses caras aqui Vou pegar aquele primeiro Com o nosso arcozinho Vem cá, vem Deixa a mão de cada vez Vem 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 Vamos falar com a senhorinha aqui Com a senhorinha Pronto Estandarte pequeno de Loria Oba! Besta de Cavaleiro Muito interessante Boa! Bom Chegamos aqui na porta dele Agora sim Vamos encarar o bicho galera Vambora! Florzinha verde Cavaleiro legionário O segundo boss do jogo Daryl que são os três galera As aventuras do Cavaleiro legionário Galera Ok Partiu Tá sugando bem demais galera Tá sugando bem demais Vai ser uma derrota bonita Ae Finalizamos mais outro boss galera Com o Cavaleiro legionário Beleza Aí sim hein Olha a espada A espada ainda Com o Cavaleiro legionário Boa Boa Vamos partir para essa cutscene Aqui Tem uma cutscene Que eu vou deixar rolar Bem bacaninha Vamos lá Vamos deixar rolar Essa cutscene Deixar rolar Aqui Aqui Sim. É isso aí, galerinha Pronto Avançamos mais um pouquinho aí No jogo Dark Souls 3 Com nosso querido e amado Cavaleiro Legionário Chegamos no assentamento de mortos-vivos Então é isso aí, galerinha Até o próximo, boys Eu volto aí com mais um vídeo, galera Valeu Fui